Estala na lagoa Estala na lagoa De repente apareceu De repente apareceu O leão furioso O leão furioso E fez Isso, mas vem com medo. Vamos cantar agora com a tia? Vamos. O jacaré Estala na lagoa Estala na lagoa De repente apareceu O leão furioso E fez Isso, mas vocês podem mais um dia Vão cantar agora. Ele sabe cantar. Ele tomou café aqui? Não! Mas não é só o inverno É rugir igual o leão. É cantar, hein? Vamos lá, todo mundo? Eu também vou ajudar, hein? Vamos? O jacaré Estava na lagoa O jacaré Estava na lagoa De repente apareceu O leão furioso E fez Isso mesmo, agora sim, hein? Agora sim! Quem gostou da música do jacaré? Eu!